Guaira recebeu no último fim de semana o teólogo Leonardo Boff. Ele foi convidado para ministrar uma palestra com o tema Cuidando da Casa Comum. Na ocasião, o escritor e professor universitário falou sobre ecologia, sustentabilidade e espiritualidade. O cuidado é uma relação amorosa com a realidade. E a gente entende melhor o cuidado se a gente compara com a relação que nós temos hoje com a natureza. Que é uma relação de exploração, de violência, com as águas, com os solos, envenenando, com as áreas poluindo. Cuidado evita tudo. Ele cura as feridas passadas, evita as futuras. E é uma relação de amor, de zelo, de proteção. E é o que nós precisamos hoje, porque a terra está perdendo a sua vitalidade. O aquecimento está eliminando muitas espécies. E se nós deixarmos correr como está, podemos ir ao encontro do pior. E ameaçando até a sobrevivência de grandes porções da humanidade. Então o cuidado é a chave de preservar a vida, porque toda a vida pede cuidado. E é também a forma de fazer durar mais as coisas. Que tudo que nós cuidamos amamos, tudo que amamos nós cuidamos. E tudo que cuidamos se perpetua por mais tempo no espaço e na história. O evento faz parte do programa Cultivando Água Boa, promovido pela Itaipu Binacional, que tem entre os objetivos promover a qualidade de vida nas comunidades da Bacia Hidrográfica do Paraná 3, região conectada pelos rios e córregos com o reservatório da Itaipu. Busca, essencialmente, recuperar passivos ambientais, micro por micro bacia. São 217 micro bacias já trabalhadas no fase final de recuperação dos passivos. Isto é, a readequação das estradas, recuperação de todas as nascentes, conservação de solo, plantio direto de qualidade, mata ciliar. Estamos com 1.400 quilômetros de mata ciliar. Isso é altamente significativo, sem uma briga, sem um conflito. E aí voltaram 55 espécies da flora e fauna, voltaram até as abelhas. Hoje a região é um polo produtor de mel para se ter uma ideia dos benefícios, além da água, além do cuidado com os rios que você tem com a mata ciliar. Ao mesmo tempo, o trabalho de inclusão social e produtiva, por exemplo, com os catadores, com os pescadores. Nós temos um trabalho interessante, por exemplo, com a juventude, com a agricultura familiar, 62% de toda a comida das escolas municipais, dos 29 municípios, já é de produção local, e 31% orgânica. Em outras palavras, é um programa amplo que trabalha não só a recuperação de passivos, mas também a inclusão social e produtiva, e muito trabalhar também valores. Leonardo Boff falou sobre a encíclica do Papa Francisco, o documento verde que alerta sobre o atual modelo de mercado mundial e propõe novos modos de vida. E escreveu a encíclica para a humanidade, não para os católicos, porque pela própria descrição que ele faz dos dados científicos, das agressões da Terra, dos riscos da biodiversidade, da desflorestação, da falta de água, do equilíbrio da Terra. E porque o aquecimento global está criando os eventos extremos, por um lado grandes secas, por outro lado enchentes, é um sinal de que a Terra perdeu o seu equilíbrio e ela pode buscar um equilíbrio novo, talvez dois graus ou mais, e esse equilíbrio novo pode fazer com que espécies, nós seres humanos, não consigamos nos adaptar. Ou nos vai custar muito, e muitos vão desaparecer porque não alcançam esse nível de novo equilíbrio. Então o Papa quer prevenir a humanidade, diminuir o aquecimento global, menos gases dos ônibus, dos carros, mais cuidado com os agrotóxicos, porque ele gera o metano, que é 23 vezes mais agressivo do que o dióxido de carbono. Então o cuidado é uma atitude global de preservação dessa herança sagrada, para ela poder continuar, se reproduzir, ser boa para nós e para as gerações que vêm depois de nós, porque elas têm direito de herdar uma terra boa e habitável. O teólogo e filósofo, autor de mais de 90 livros e com participação na redação da Carta da Terra, destacou que os recursos do planeta são finitos e que há tempos a Terra já dá indícios de que está pedindo socorro. O esforço nosso é que seja uma crise que purifica, nos amadureça, nos faça entender com o sofrimento. Ou nós mudamos ou não temos futuro. E chegamos a um ponto em que efetivamente a espécie humana como um todo pode ser profundamente afetada. E grandes porções pereçam. E nós não queremos isso. Agora, se nós efetivamente não fizermos aquilo que é suficiente, e a COP21 de Paris sugeriu isso, impedir que cheguemos a 2 graus Celsius, porque com 2 graus de aquecimento dá para administrar a Terra. Passando disso, vem o imprevisível, que pode ser uma grande catástrofe ecológica e social que ameaça grande parte da vida e grande parte da humanidade. Isso nós podemos evitar com inteligência, com tecnologias, com políticas globais e também com fé e esperança que Deus é o soberano amante da vida e não vai permitir que a vida desapareça. E aí ter um Leonardo Boff, que é um expoente mundial da sensibilidade, da ética, do cuidado, dessa busca afetuosa das relações humanas e dos humanos com a natureza, é na verdade uma benção. É um momento especialíssimo. Então nós fizemos só nesses últimos dias quatro grandes encontros e somados, chegamos quase a 3.500 participantes para que a gente possa revisitar a fonte que alimenta, que nos faz saciar a sede de mudanças e de novos comportamentos e atitudes, mas que também ilumina caminhos. a sede de mudanças. . .